O mágico dos mágicos, ele vai fazer a mágica da moeda. A moeda está na mão dele. Agora, um copo. Pode ser qualquer copo que ele está dizendo. Sem nenhum truque ainda. E guardanapo. Ele está usando três, mas ele diz que pode ser a quantidade que você quiser. Ele vai fazer agora a mágica. Primeiro copo. Afasta a moeda. Bota o copo num guardanapo. Bota dentro. Ele irá mostrar o copo. O copo ali no meio. Ele bota em cima da moeda. Por favor, mágicos dos mágicos. Podem mostrar de novo. A moeda está bem aí. A moeda. Botou o copo em cima. Um. Dois. Três. Meu Deus. Ainda a moeda não sumiu. Mágico dos mágicos. Vamos tentar mais uma vez. Um. Dois. Três. Meu Deus. Onde está o copo? Onde foi parar o copo? Por favor, mágico dos mágicos. Meu Deus. Esse truque não era para a moeda sumir? E a moeda continua ali. E aí. Obrigado, mágico dos mágicos. No próximo vídeo. Ainda nesse vídeo. Não é mágico dos mágicos. Nós vamos ensinar essa mágica. Adeus. Até a próxima vez. Daqui a pouco. Nós vamos mostrar um novo vídeo. É aqui. Como ele vai ensinar a mágica. Primeiro. Pega a moeda. Bota aí. O copo. Não tem nada dentro dele. E. O guardanapo. Ele está dizendo que aqui. Não tem nenhum truque. Quando bota o guardanapo. Não tem nenhum truque. Olha aí o guardanapo. Ele bota em cima. Um. Dois. Três. Aí ele não faz nada. Veja o que acontece. Na hora que ele faz isso. Ele solta. Volta para lá. Aí faz. Um. Dois. Três. Aí. Aí que some. Aí que está o mistério. E o copo. Atrás dele. Você gostou dessa. Não foi? Ah. Até a próxima vez. Dá um calzinho aí. Tchau. Tchau. A morte chama você. Tchau.